Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 28 de setembro, o TV O Jornal está no ar pela TV Unifeg, com as principais notícias e reportagens de Votoporanga e região. Entre os destaques, você acompanha. Vamos mostrar os assuntos da 34ª sessão da Câmara. Vereadores propõem homenagem à diretoria da Fundação Educacional de Votoporanga pela gestão 2018-2021. Aumento nos preços de combustíveis tem doído no bolso dos consumidores votoporanguenses. O mercado continua instável. A campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes tem início na sexta-feira. E no esporte embalado, o Cave busca a terceira vitória na Copa Paulista. Daqui a pouco, contra o Botafogo de Ribeirão, TV Unifeg transmite ao vivo o lance-a-lance desse jogão de bola. Isso e muito mais agora, no TV O Jornal, primeira edição. Começamos a edição repercutindo a 34ª sessão da Câmara, realizada nesta segunda-feira com transmissão ao vivo pela TV Unifeg. Entre os destaques, quatro projetos de lei foram votados e aprovados pelos vereadores. Na tribuna, os parlamentares Jura e Sueli Friosi destacaram a boa gestão e apresentaram voto de congratulação à diretoria da Fundação Educacional de Votoporanga. Acompanhe. A 34ª sessão da Câmara teve início com homenagem póstuma, pelo falecimento na última semana, do médico Miguel Zeytune Leão e do ex-vereador José Penharbel, o conhecido Zé das Placas. Em seguida, os vereadores se inscreveram para os pronunciamentos. Em seu tempo de fala, Jurandir Benedito da Silva, o Jura, disse que, juntamente com a vereadora Sueli Friosi, está apresentando indicação de voto de congratulação à diretoria da Fundação Educacional de Votoporanga, pela gestão 2018-2021. Jura listou dezenas de obras entregues pela diretoria e destacou a atuação do presidente Celso Penha Vasconcelos. O doutor Celso pegou, e a sua diretoria pegou a Unifev, justamente no perímetro da pandemia. Logo, ações deveriam ter sido feitas. E eu destaco que uma quantidade enorme de faculdades perderam alunos, fecharam as portas, mas, através de uma ação da diretoria, foi possível, diminuindo as parcelas, fizeram investimento, então, de 24 milhões de reais, dando condição para manter os 100% dos alunos matriculados, sem nenhuma demissão. Eu acho que isso que é importante. A fala de Jura foi reforçada pelo vereador Cabo Renato Abdala, que destacou a qualidade do curso de direito oferecido pela instituição. Para vocês verem a importância e a qualidade do curso de direito da Unifev. Com índice de aprovação, então eu tenho que expressar a minha gratidão pela instituição Unifev. Não vou expressar por quem era, na ocasião, curador ou diretor do curso, ou qualquer outra coisa assim. A instituição que formou o meu irmão mais novo, em direito, é advogado, na qual eu me formei. E tive a oportunidade de aprender muito. Líder de governo, Daniel Davi foi à tribuna e apresentou uma boa notícia para a saúde pública do município. Ele anunciou a licitação de 500 mil reais para a realização de exames, por meio de emendas, do deputado estadual Carlão Pinhatari. Cerca de 4 mil exames serão feitos na rede pública. Entre eles, colonoscopia, endoscopia, raio-x, ultrassom e ressonância magnética. Então, é o nosso prefeito, junto com o deputado Carlão, fazendo uma saúde melhor em Votuporanga. Quem também se pronunciou foi o decano da Casa de Leis, Merred Meidão. Ele destacou a abertura da licitação, por parte da Prefeitura, para a obra que tornará realidade o centro de lazer da rua Pascoalino Pedrazoli, na região leste da cidade. Abriu a licitação, que vai ser agora, dia 6 de outubro de 2021, às 13h30, Para que aquela área de lazer, tão solicitada pelos moradores e pescadores daquele lago fundo do Açari, E irá trazer também o benefício, aonde ali será construído o quiosco, banheiro, enfim, um projeto quase aí na faixa de mais de um milhão de reais. Por sua vez, Nilton Santiago comentou sobre a indicação apresentada por ele, que solicita ao Poder Executivo, por meio do Fundo Social de Solidariedade, Para que promova amanhã de lazer itinerante, para levar aos bairros as alegrias e brincadeiras, principalmente voltadas ao público infantil. Isso é muito importante, porque nós temos hoje, crianças, adolescentes, que não estão frequentando diariamente as escolas, E isso tem trazido um grande transtorno aos pais e até à comunidade, que às vezes tem que trabalhar, não tem onde deixar seus filhos. E nós acreditamos que através dessa indicação, nós vamos trazer de volta a alegria ao nosso povo, nossas crianças nos bairros. Já a Jezebel Silva comentou sobre o transporte público coletivo. A vereadora pediu que o serviço de ônibus circular seja retomado, aos domingos e feriados. Nosso pedido é para que esse tipo de transporte seja retomado, pois existe uma parte da população que não possui transporte próprio para fazer suas compras, trabalhos, entre outras atividades. Já Sueli Friozi Lopes, entre vários assuntos, anunciou na tribuna que Votoporanga terá no mês de outubro o início das atividades do Food Park. Os detalhes, segundo ela, foram definidos em reunião com o prefeito Jorge Seba. Junto com a associação, os membros da Associação dos Feirantes, nós fomos discutir a possibilidade da implantação de um Food Park aqui em Votoporanga. Ideia essa já feita o ano passado pelo vereador Vartão e agora a gente está incrementando para essa implantação que seja realizada no segundo sábado de cada mês, que é o sábado onde é aberto o comércio até as 18 horas e aí possibilitando que as pessoas vão se alimentar no Food Park instalado na Praça São Bento. A sessão também foi marcada por homenagens. Por iniciativa de Osmair Ferrari, a Câmara concedeu voto de congratulação ao professor Edilson Doimo Esteves, pelos relevantes serviços prestados à educação municipal. O projeto SEMEAR, da Zona Norte de Votoporanga, também recebeu voto de congratulação pelo relevante trabalho desenvolvido em benefício de muitas crianças do município há quase 15 anos. A autoria da homenagem partiu do vereador professor Djalma Nogueira. Na ordem do dia, quatro projetos foram aprovados entre os textos, o de Newton Santiago, sobre a denominação de rua Vera Lúcia Grigones, o de autoria da missionária Edinalva Azevedo para a denominação de rua Carlos Ferrares e o de autoria do Poder Executivo para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 29 mil, e o que autoriza a prefeitura a celebrar convênio com a entidade de ensino do município e também que dá outras providências sobre o tema. E a gente fala agora sobre economia, muitos consumidores andam bastante insatisfeitos com os atuais preços dos combustíveis dos postos. E olha, as expectativas, melhor dizendo, não são as melhores, já que o mercado desse nicho segue instável. Vamos acompanhar na reportagem. Aqui em Votuporanga também não está fácil para quem precisa abastecer. Os motoristas votuporanguenses também não estão felizes com os atuais preços dos combustíveis. E cada vez fica mais difícil continuar utilizando o próprio veículo. Está difícil ir em algum lugar onde não tenha alta do preço do combustível. Embora a gente saiba todos os motivos econômicos que o nosso país tem passado, mas é difícil para a população, porque muitos trabalham fora, trabalham longe, tem que atravessar longas distâncias. Então, assim, está bem difícil, tem que apertar os cintos, senão não dá para chegar no trabalho. O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil avançou pela oitava semana consecutiva e permanece acima dos R$ 6,00 por litro. Isso de acordo com pesquisa divulgada na última sexta-feira pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Pesquisa que também aponta alta nos valores do etanol e leve recuo no valor do diesel. Aqui neste posto de combustíveis da cidade, o proprietário explica que precisa repassar os valores ao consumidor final, conforme o preço que paga das distribuidoras, o que, segundo ele, no momento, não tem tido muita previsão. Por isso, por enquanto, não dá para saber se vai subir novamente ou não. Às vezes o cliente chega aqui na bomba e pergunta, subiu de novo? Fala, nem eu sabia, foi hoje na compra, subiu. Então a gente não sabe explicar. Todo dia a gente faz uma cotação na parte da manhã para fazer a compra do combustível. E é o que eu falo, antigamente eles avisavam, vai subir amanhã, depois de amanhã, a gente já enchia os tanques. Hoje não, a gente liga cedo e o cara, subiu mais R$ 0,10, subiu mais R$ 0,08, mais R$ 0,06. Então a distribuidora que faz esse repasse, que automaticamente a Petrobras que repassou para eles. E começa na sexta-feira, dia 1º de outubro, a campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Sobre isso, o Stephanie Barbará, que conversa com a gente, traz as informações. Boa tarde, Stephanie. Olá, Jociano, boa tarde para você, boa tarde a todos. O público-alvo da campanha são jovens menores de 15 anos de idade. O objetivo é criar uma oportunidade de acesso às vacinas para atualizar a carteira de vacinação e, consequentemente, contribuir para o controle, eliminação ou erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes. Em Votuporanga, a campanha será realizada nos consultórios municipais, que são as unidades básicas de saúde, cujo horário de atendimento é das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Entre as doenças que podem ser evitadas pela oferta de vacinas disponíveis pela rede pública de saúde estão a difiteria, coqueluche, poliomelite, sarampo, cachumba, rubeula, catapora, HPV, febre amarela, rotavírus, meningite, meningocócica, hepatites A e B, entre outras. Os adolescentes acima de 12 anos vacinados contra a Covid-19 também devem comparecer às unidades básicas de saúde portando a caderneta de vacinação. É importante que o profissional de saúde analise a caderneta de todos e para realizar também uma orientação adequada para cada um. Então, a partir do dia 1º de outubro, adolescentes menores que 15 anos devem procurar as unidades básicas de saúde, reforçando o horário das 8 da manhã às 4 horas da tarde de oceano. Tá certo, obrigado, Stephanie. Continua durante essa semana a repescagem da primeira dose da vacina contra a Covid para quem tem 18 anos ou mais e perdeu o prazo da campanha de vacinação. Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais e também comprovante de residência em nome de quem será imunizado. Além deste público, adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e também gestantes ou puérperas de qualquer faixa etária também continuam a ser vacinados com a primeira dose. Aos adolescentes, é obrigatória a apresentação do termo de assentimento assinado pelos pais. Todos que já estão no prazo para receber a segunda dose também podem procurar os postos de vacinação. Quem tomou a primeira dose da vacina Pfizer há pelo menos 56 dias pode voltar para concluir o esquema de imunização, tendo em vista a redução do intervalo entre as doses da Pfizer de 12 para 8 semanas. Para receber a segunda dose, é necessário apresentar também o cartão de vacina comprovando a primeira dose. E nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal da Saúde também começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid para idosos com 70 anos ou mais. Para receber o imunizante, os idosos podem comparecer a um dos quatro postos de vacinação com documentos pessoais comprovante de residência e o cartão da vacina comprovando as duas doses. Lembrando que para receber essa dose adicional, é obrigatório que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos seis meses ou mais. E antes do intervalo, vamos à previsão do tempo. Segundo o portal Climatempo, a terça-feira está sendo marcada pelo predomínio do sol. O tempo segue firme e extremamente seco. A umidade relativa do ar segue baixa nas horas mais quentes do dia por todo o noroeste paulista. Em Meridiano, temos a máxima de 36 graus e a mínima de 21, com umidade do ar na faixa de 47%, a máxima. Em Sebastiánópolis do Sul, temos a máxima de 36 e a mínima de 22 graus, com umidade do ar em 46%. Já em Paris, temos a máxima de 36 e a mínima de 22, com umidade do ar em 48%. Em Votoporanga, os termômetros marcam a máxima de 37 graus e a mínima de 21, e no momento a temperatura é de 36, com a sensação térmica também de 36. A máxima de 37 será entre 2 e 4 horas da tarde. A umidade do ar hoje terá a máxima de 47%. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo, a seguir as vagas da semana do quadro do teleemprego, e tudo sobre a partida entre Votoporanguense e Botafogo de Ribeirão Preto, às 13 da tarde, que você acompanha ao vivo, aqui na TV Unifev. A gente volta em instantes. Estamos de volta e segue até hoje, terça-feira, a distribuição dos kits de alimentação aos alunos matriculados no CEMEI, Centro de Educação Municipal e também Escola Infantil referente ao mês de setembro. Os kits são compostos por alimentos da cesta básica, considerados não perecíveis, e também por alimentos perecíveis, compostos por frutas e legumes. Já os alunos do Centro de Educação Municipal podem começar a retirar os kits no período, que vai de amanhã, dia 29 de setembro, até o dia 6 de outubro, ficando a entrega dos kits de alimentos perecíveis para os dias 29 e 30 de setembro. Os alimentos devem ser retirados na própria escola. Para mais informações, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a própria escola ou, então, na Secretaria da Educação, pelo telefone 17-3405-9750. E falando sobre educação, hoje é um dia decisivo para os alunos do Colégio Unifev, que participam da Olimpíada Nacional de Ciências. Julia Domenes está no colégio e traz os detalhes para a gente. É isso mesmo. E os alunos, os sextos anos do Colégio Unifev, participaram da ONC, Olimpíada Nacional de Ciências. E sobre isso, eu converso com o professor de ciências, Bruno Benhozzi. O que foi essa Olimpíada? Fala um pouquinho sobre ela. A Olimpíada consiste, né, nos alunos aí na disciplina de ciências, que abrange, como ciências é uma ampla área, Então, abrange a parte de biologia, física, química. Então, tudo aqui, os nossos alunos do Colégio Unifev, ele tem esses conceitos básicos, né? Então, o sexto ano já consegue desenvolver essa Olimpíada. Então, foi o primeiro ano que teve para sextos anos. Antes, essa Olimpíada era só para oitavos e nonos. E agora vieram com essa novidade de sextos e sétimos anos também. E a nossa escola participou aí, entrando com os nossos sextos anos para fazer essa avaliação. Foram duas fases? Isso, foram duas fases classificatórias, né? Teve a primeira fase, que foi em agosto, e a segunda fase, que foi em setembro. E tivemos classificados para a segunda fase. Foram três alunos nossos, classificados, disputando as medalhas, né? Prata, ouro e bronze. Mas, independente da medalha também, a gente que a gente preza aqui é muito pelo conhecimento. Então, é importante participar dessa Olimpíada aí para os alunos? Com certeza. Isso daqui é um crescimento, né? Agrega muito conhecimento a eles. E quando você tem a informação, uma Olimpíada sempre eleva esse aluno, né? Fora que traz um up aí para a carreira dele e um certificado de Olimpíada aí é muito importante para um currículo hoje. Tá certo. Obrigada, professor. Parabéns. Eu que agradeço, tá? A gente está sempre à disposição. Bom, gente. Então, agora vamos torcer e aguardar o resultado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Júlia. E também, professor Bruno, pelas informações. E em destaque agora no TV O Jornal, as oportunidades da semana. Se liga nas vagas de trabalho do quadro Teleemprego. A Associação Comercial de Volto Poranga encaminha para contratações a vagas para óptico, vendedor ou vendedora, mecânico de manutenção, açougueiro, comprador ou compradora, promotor ou promotora de vendas, costureira, montador de móveis, operador de máquina de impressão, recepcionista, auxiliar odontológico, profissional de TI, caixa, secretária, vendedor ou vendedora externo, auxiliar administrativo, serviços gerais, auxiliar de laboratório físico-químico, também camareira. Interessados devem enviar currículos para emprego, arroba acvnet.com.br. O Centro de Treinamento de Mão de Obra, CTMO, oferece o curso de costureira, curso para costureira. 24 vagas são oferecidas com início em 4 de outubro. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 173406-1489. Já o PAT, posto de atendimento ao trabalhador, oferece vagas para empacotador, costureira de máquina industrial, jardineiro, auxiliar de laboratório físico-químico, modelista, dobrador de calhas, açougueiro. Interessados devem ir pessoalmente à Rua Barão do Rio Branco, número 4497. Já a Santa Casa de Votoporanga está contratando enfermeiro assistencial, técnico de enfermagem, estagiário de enfermagem, desenvolvedor de UEP, recepcionista, biomédico, auxiliar de limpeza, cozinheira e também farmacêutico. Interessados devem enviar os currículos para trabalho conosco, arroba santacasavotoporanga.com.br. Em Votoporanga, vagas para office boy, recepcionista, separador de mercadorias e também alimentador de produção. O telefone de contato é o 173422-7772. Hora do Esporte no TV O Jornal, porque daqui a pouquinho tem jogaço na tela da TV Unifeb, terceira rodada do Grupo 1 da Copa Paulista, Votoporanguense e Botafogo de Ribeirão. E olha só, o CAVE pode, de maneira até antecipada, colocar já um pé na próxima fase da Copa Paulista, caso vença o Botafogo. É um duelo entre as duas melhores equipes desse Grupo 1. O CAVE tem seis pontos, duas vitórias, aliás, por placar igual, 3x0 contra o Comercial e 3x0 contra o Velo Clube. E hoje recebe o Botafogo, que tem um time bastante capacitado. E já o Botafogo tem quatro pontos, é o segundo colocado. E caso vença, vai a sete. Ou seja, uma luta direta pela primeira posição. O time de Votoporanga tem se dedicado, acompanhamos isso em reportagens nos últimos dias, nos treinamentos e também estudando esse adversário. Inclusive, nossos jogadores de meia e de ataque têm boas informações sobre o Botafogo. Eu joguei o ano passado no Botafogo, né? Então, eu conheço a maioria do time, vários são meus amigos. Então, fiquei um ano lá o ano passado, então já sei como a maioria joga. E a gente tem que colocar na cabeça que tem que trabalhar muito na semana até o jogo para fazer um bom jogo e isso aí com a vitória que é importante para a gente. É, a expectativa sempre é a melhor, né? A gente trabalha todo dia, treino a treino e a gente espera conseguir os três pontos para a gente já ter meio caminho andado para a classificação. E ontem pela manhã, o prefeito Jorge Seba visitou a Arena Plínio Marim e foi recebido pela diretoria do clube, o time alvinegro, né? Que ainda presenteou o prefeito com uma bela camisa do CAVE. Olha só. Olá, meus amigos e minhas amigas de Votoporanga. Nós estamos aqui na Arena Plínio Marim, ao lado aqui dos diretores do CAVE, o Casquinha e o Diego. E estamos assistindo aqui ao treino do nosso time que está disputando atualmente a Copa Paulista. Aliás, muito bem. Viemos de duas vitórias significativas. Eu queria dizer que a Prefeitura de Votoporanga estará sempre acompanhando o esporte como um todo na nossa cidade para desenvolver não só as categorias de base e chegando até ao caso da nossa CAVE, da nossa Votoporanguense, darmos o apoio da acessão do estádio e aquilo que legalmente a gente pode fazer. Então, é a nossa contribuição. O esporte para as crianças e os jovens será a nossa prioridade no nosso governo. Agradecer ao prefeito Jorge Seba, a toda a administração municipal, pela parceria não somente com o CAVE, mas com o esporte de Votoporanga como um todo. A gente sabe do comprometimento da Prefeitura com o esporte amador, com as categorias de base. A gente é visto que hoje até o próprio Votoporanguense já usou e usa as dependências da ferroviária, um campo que está lá para servir principalmente à comunidade e que é aproveitado até pelo clube profissional da Votoporanguense. A gente se sente honrado com essa visita e torcer para que o Votoporanga continue na mão de pessoas sérias e honestas e comprometidas com o esporte, porque o esporte tira as pessoas de muitas coisas ruins. Obrigado ao prefeito. Deixar para o prefeito aqui uma camiseta da nossa gloriosa Votoporanguense. Opa! Obrigado! Está aí legal? Tomara que o prefeito não seja pé frio, hein? Vamos lá então, toda a torcida para Votoporanguense daqui a pouquinho, às três da tarde, na Arena Plínio Marim. Com transmissão, claro, ao vivo pela TV Unifev e pela TV Federação Paulista de Futebol. E antes de encerrar uma notícia, agora há pouco um acidente foi registrado na rua Guaporé, pertinho ali do cruzamento com a Avenida Brasil. A condutora do veículo perdeu o controle, acabou batendo em outro carro estacionado e com isso o automóvel capotou. As imagens até impressionam, né? Impressionaram também quem passou ali pelo local na hora do acidente. Apesar do cenário que a gente vê nas fotos, a condutora com ferimentos leves, né? Ocorrência apurada, registrada na Polícia Militar também, na Polícia Civil de Votoporanga. E encerramos assim essa edição do TV O Jornal. Lembrando que mais notícias de Votoporanga e região, você acompanha às oito e meia da noite na segunda edição do TV O Jornal. E daqui a pouquinho, da Arena Plínio Marim, estaremos lá com o jogo entre Votoporanguense e Botafogo. Então até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.